No início de 2015, o atual governo de Minas Gerais recebeu o Estado com um grande déficit orçamentário de mais de 7 bilhões de reais. Reduzindo diárias e viagens, veículos, gasolina, água e energia. Estamos fazendo a nossa parte. Cortamos os gastos da máquina pública em mais de 600 milhões de reais, quase 40% de corte. Cortamos os gastos da máquina pública em mais de 600 milhões de reais. Cortamos o sistema deuations Rodrigues.